Hoje, tudo que a gente colocar no post-it, a gente vai comprar, gente. Então, vamos começar esse vídeo nessa loja aqui de Fidget Toys. Quem conhece a gente desde a época do Fidget Toys, se você conhece, comenta aí embaixo. A gente fazia muito vídeo com vários produtinhos dessa loja aqui, Fidget Toys Plus. E ela, a Mrs. Bent, ela abriu a loja física. E aí a gente veio aqui conhecer e já vai aproveitar e vai fazer esse desafio pra vocês. Então, tem muita coisa aqui diferente, tem muito slime, muito Fidget Toys mesmo. E aí a gente vai pegar tudo que a gente conseguir, colocar em cima desse post-it e a gente vai ganhar. Ai, eu tô muito animada. Eu combinei com elas o seguinte, se elas conseguirem, eu vou comprar... O que a gente botar. O que botar, e vocês vão ver no final do vídeo tudo o que comprou. Tem a regra também. Tem a regra. Gente, isso daqui não é nada, tipo, alto, nem nada do tipo. E aí não pode encostar nada na mesa. Então vamos lá na mesa pra gente mostrar melhor pra vocês. Vai ficar aqui em cima e nada pode encostar a mesa. Só pode encostar aqui. E assim, pode sair de cima do post-it? Pode. Mas não pode estar encostando na mesa. E se cair também perde. É, se cair... Se alguma coisa encostar na mesa, não vai valer e a pessoa vai perder. Então, é isso. É basicamente isso. Vocês vão entendendo mais ao que ocorrer do vídeo. Sim. Mas antes da gente começar a pegar as coisas, já deixa muito like. Que a meta de likes vai ser de 10 mil. 10 mil likes. Deixa muito like aí pra gente poder fazer outros vídeos como esse. Não esquece de deixar o like. E eu quero saber aqui que vocês coloquem nos comentários já quem vocês acham que vai ganhar. Pode ser as duas. É, eu acho que a gente pode deixar até cair. Algum cair. Até cair. Agora, se passar de 10, 15 minutos, assim, aí a gente... Para. E as duas ganham, entendeu? Aham. Então vamos lá. Então vamos lá. Bum! E pode começar. Ah, e só penso uma coisa, gente. Quanto mais produtos, mais você leva. Mas também é mais difícil. Tem o risco de cair. Mas aproveita. Porque se uma cair, olha só. O que eu pensei? A gente meio que não vai saber. É. Tá meio longo. Mas olha só. Porque assim, se a Sofia vem, vai colocando muito devagarzinho e a Valentina já deixa o dela cair logo, você vai ganhar só um item. É. Verdade. Entendeu? Então vocês tem que tentar ir pegando muita coisa para ganhar muito. E esses produtos todos, depois a gente vai postar usando eles no outro canal, que é o Satisfying Videos by Family Family de ASMR. ASMR, hein? Tem muita novidade aqui. Corre lá então. Pera aí. Bora lá. Gente, essa aqui é a Mrs. Bench. Olá, olá. E ela vai fazer a contagem regressiva. Preparado, Valentina? Você está pronta? Ok. 3, 2, 1, go! Tá bom. Eu vou tentar. Gente, eu vou pegar uma coisa, tipo, a base. Eu estou pensando nesse aqui, que eu acho que vai caber no post-it. Tá bom. Eu vou tentar achar alguma coisa mais alta para poder colocar no post-it para poder ter coisas em cima. Então, olha só. Esse aqui. Tem slime, mas eu estou achando que essa daqui vai ser muito grande, né? Não sei. Eu acho que vai ser muito grande e não vai caber no post-it. Ou esse, mas eu acho que vai ser muito grande. Ih, esse aí, se não couber, aí perde, né? Então, eu vou começar com esse. Ó, eu estou ajudando a Valentina e o Cris está ajudando a Sofia, gente. Vai. Eu acho que um de cada vez é melhor. Tá aí? Deu, ó. Certinho. Pronto. Então, é melhor pegar um outro aqui. Vamos ver. Olha aqui. Tem esse daqui, que eu acho que pode ser que caiba. Mas também, eu tinha visto... Olha... Não, olha esse daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, são picles. É picles. Muitos picles. E eu amei. Então, vamos botar lá. Eu acho que vai caber. Ai, ai, ai. Coube. Olha, mostra aqui do outro lado. Atrás. Perfeito. Agora eu vou pegar o... Ai, esse Valentina, parece que eu estou achando essa base. Eu amei. Pequena. Mas, vamos lá, eu acho que vai caber. O quê? Eu não sei, gente. Posso pegar algum desses? Pode. Que daí eu vou botando assim. É. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Olha, tem esse aqui. Legal. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Ai. Ai, esse aqui é bem maior. É. Vamos pegar esse. Agora a gente precisa começar a pegar coisa pra botar em cima. Eu acho que eu vou usar a técnica de, tipo assim, pegar alguma coisa maior, tipo, pros lados, entendeu? Pra poder conseguir botar as coisas mais em cima. Então, vamos ver. Olha, tem isso daqui. Legal. Esse daqui. E esse daqui. Um. Ai, esse aqui é bem maior. Esse daqui, ele é de fazer pizza. Pizza não. Pasta. É macarrão. Então, eu vou pegar o de macarrão, porque ele é maior, né? Vou guardar aqui. Vamos levar lá pra botar em cima. Gente, olha isso. Gente, olha como vindo que ela gostou. Tá. Ô, mãe, eu tenho uma pergunta. Nossa, gente. Quase que caiu. Quase que caiu. Tem uma pergunta. Você acha, tipo assim, pode tirar a coisa pra colocar mais coisa embaixo? Ou tem, tipo assim, botou, tem que ficar? Pode. Tá. Assim, só que você só tem que tomar cuidado de na hora de tirar, sem cair, aí você perde. Bem importante. Gente, eu ia botar um desse, mas eu acho que vai ficar muito grande. Pra aquele negocinho do Mickey. Aí eu acho que vai cair. Então, eu vou deixar isso, tipo, pro final. Pra ver se vai, se eu vou conseguir botar ou não. Ok. Aí. Ai, queria esse. Gente, olha isso. Tem umas pancaquinhas. Mas não vai dar pra botar nada em cima. Esse aí vai ficar difícil. Eu acho que também tem que ficar pro final, né? Gente, olha só. Tem slime de água. Slime de água. Eu quero muito uma dessa. Mas eu não sei, eu tô com um pouco de medo. Eu acho que agora eu vou ter que começar a pegar duas coisas pra botar uma de cada lado. Sabe? Então, gostei desse aqui de marshmallow. Ai. Mas tem que botar a mesma coisa. Porque se você botar coisas diferentes, vai ter peso diferente. Exato. Eu também acho isso. Tá bom. Ai, que difícil. Eu acho que você pode botar quatro águas e depois outra caixa em cima. É uma boa, é uma boa. Ai, que medo! Pera aí. Ou se não... Tá vendo que esse aqui é bem menor aqui em cima? A tampa. Eu posso pegar quatro desses, um de cada. Tá vendo? Que eles são iguais. E aí, eu boto em cada lado e boto a caixa em cima. Então, vamos lá. Se cair a culpa vai ser sua. Pera aí. Não, bota no diagonal. Diagonal? Ah, mas eu tô toda de uma vez, né? Tá. Tá. Mas agora a gente tem que ver só o tamanho da próxima caixa. Gente, já tenho cinco coisas. Já tenho cinco coisas. Então, vamos lá. Gente, eu não sei se eu pego um desses que é tipo plástico, sabe? Porque daí eu não sei se eles vão conseguir segurar o outro. Eu posso pegar isso. Gente, eu acho que eu achei uma coisa pra pegar. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Que ali pode vir tipo, ou esses sushizinhos, ou esses negocinhos, eu acho. Então, vou botar lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu acho que vai. É, eu acho que o da Sofia tá correndo mais risco de cair. O seu tá bom ainda. Olha, ó. Não sei como é que vai. Ai, Tina, será? Deixa eu ver. Ah, eu acho que sim. É, acho que tá. Nossa, o da Sofia. Olha. Olha, e agora? A caixinha. A menor. Traiu, gente. Mas aqui não vale, não. Eu só falo. Gente, eu amei esse kit aqui. Olha lá. Elas tão vendo a minha tática. Mas, ó, peraí. Eu acho que a gente já pode pegar mais coisas também. Tipo, alguns em um soquinho assim, sabe? Olha só. Eu achei esse aqui super legal. Que eu não tenho ainda. A gente não tem. Eu nunca tinha visto. E aí, Sofia? Você faz cartinha, hein? Olha só. Esse daqui. S'mores. E aí, cabe aqui em cima, tá vendo? Mas também eu tenho que ver, tipo assim, o que mais que eu boto aqui em cima pra poder ficar bom. Não sei, não sei. Já sei. Olha só. Eu posso colocar esse daqui também. Posso colocar esse daqui, tipo assim. E aí botar mais coisas em cima, porque aí tem uma coisa a mais. E esse daqui, gente, é da Mrs. Bench. Tipo, ela teve a ideia e tudo. É tipo... É dela. Ela fez, entendeu? E tá vendendo no Walmart. Então depois, se vocês virem aqui, comprem lá. Isso é muito legal. E é surpresa. Então, tomara que esse aqui seja um legal. Então, Carol, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar não mexer a mesa, porque senão também pode ser acabar derrubando da valentina. Então, vamos lá. Ai, que medo. Tá bom. Ih, não tá na mesa. Não, não tá na mesa. Não caiu, não tá na mesa. A gente tá mexendo muito. E é esse daqui. Oh! Ai, que medo. Ai, que medo. E é esse daqui aqui em cima. Boom. Sou expert nesse desafio. Vamos ver mais coisas, mais coisas. Agora eu preciso de coisas pequenas, gente. Porque, assim, não tem muito o que colocar ali, não. Aqui, eu posso colocar algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? No meio. Ou, tipo, eu acho que em cima já vai ser um pouquinho mais complicado. Vamos ver o que eu boto agora no meio. A gente tem esse. 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 E esse daqui. E eu acho que a gente também tem esse. Tem. Tem, acho que tem. Não é tão assim, não. É, mas a gente tem... Temos esse também. Temos esse. Uhum. A gente tem esse. Ah, a gente tem esse. A gente tem esse. Gente, se vocês gostam de feed toy, vai lá no nosso canal satisfatório. Seres fine videos by family fan five. A gente vai colocar ele aqui na tela pra vocês. Pra vocês verem o tanto de vídeo legal que tem lá. Tá. Jogo. Gente, eu tava olhando esses jogos. É. Que a gente já fez vídeo de jogo. Mas a gente não tem esse. E ele é s'mores. Um s'more. Gente, o s'mores é esse doce aqui, ó. Que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Uhum. E, gente, olha aí. Ele é muito fofinho. Ele tem até uma amarela. O fogo, né? É um foguinho aqui. Ai, Gina, será que põe ele já? Ah, eu acho que ia tomar aqui. Vamos lá, então. Tô com medo. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver se há alguma outra coisa aqui, ó. Vamos ver. Se tem alguma outra coisa que a gente pode colocar em cima. Nada, né? Gente, esses aqui são tipo todo doce. Então, eu acho que a gente pode colocar esse. E aí, depois a gente vem aqui ver mais. Tá bom. Então tá. Então tá. Bora então. Tá vendo? Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que eu vou botar esse daqui. Ai, gente. Peraí que eu acho que tá ruim. Ai. Ixi. Ficou, hein? Vai. Eita. Ficou, ficou, ficou. Vai. Gente. Vai, Tina. Ficou. Valentina. Só que agora tem um problema. Valentina. Agora... Não tem mais nada, hein? Será? É. Achei uma coisa que eu acho que vai dar certo pra colocar ali no meio do lado das slimes. São esses negocinhos aqui. Olha só. Tem o azul, tem amarelo e tem laranja. Qual vocês acham que eu levo? Comenta aí embaixo. Qual vocês acham que eu vou levar? Não sei. Tô na dúvida. Eu tô achando o laranja bem bonitinho. Ai, eu gostei de todos. Amor, escolhe aí. Azul? Tá bom. Vamos no azul. Ele é bem durinho assim, gente. É tipo uma stress ball, mas ele é mais firme. E eu vou colocar ele aqui no meio. Nossa, imagina se cai. E eu ainda quero botar mais coisa, gente. Ficou. Ficou. Boa, ficou. Ou não. Agora vamos pegar outras coisas, gente. O que eu tô gostando muito é de tipo assim, os kitzinhos de slime. Então esse daqui é pra você fazer panqueca. Vem três panquecas e vem a slime aqui embaixo. Ali, olha só esse daqui que legal. Esse daqui, ele é de comida chinesa. Tá vendo? Então vem a slime aqui, vem o molho aqui. É super legal. E aí, aqui embaixo, tem esse outro. Eita. Que é mais legal ainda. É também de comida chinesa, eu acho. Não, não é não. É tipo qualquer comida, eu acho. Mas olha só. Vem a slime. Vem tipo arroz ali. Vem esse negocinho ali pra fingir que é tipo crocante. Vem o molho. Vem até um garfinho. Olha aqui o garfinho. Dá pra ver? Olha lá. Muito fofinho. Então gostei muito e eu acho que eu vou levar esse daqui também. Então vamos lá. Procura uma coisa agora que não vá cair. Será que eu pego outro pocket? Ai, não sei. Tipo... A gente já tem esse. É, esses aí a gente tem. É de best friend. Deixa eu ver. Ou tipo esse que eu acho que é muito melhor. E esse caderno? Às vezes o caderno apoia melhor, né? É. Então eu acho que eu vou botar o caderno mesmo. Vocês acham que vai dar certo? Ou não? Eu tô pensando em botar bem em cima mesmo. Tipo, exatamente em cima aqui, ó. Mas eu também não sei se eu boto outra coisa pra poder nivelar. Sabe? Tipo uma caixa. Tipo, eu posso colocar outro desse. E botar esse aqui por cima. Porque cabe certinho. Tá vendo? Deixa eu ver. Eu não sei. Eu acho que eu vou botar esse daqui só. Ai, gente. Pera aí que eu acho que é muito. Ficou, hein? Eita. Gente, então eu vou pegar esse aqui mesmo. Vamos ver. Vamos tentar. Concentração, Tina. Com muita concentração. Eu não sei aonde eu boto. Será que tira esse? E bota o outro por baixo e bota esse? Não sei. Não, eu acho que não. Tenta sim. Porque assim tá uma base grande, né? É. Pode pôr. Vai dar certo. Mas também... Deu! Não acredito! Agora você vai... Gente, eu acho que eu vou botar mais uma coisa. E agora... O que que vai ser? Não sei. Tem várias coisas aqui que a gente já tem. Mas olha só esse aqui. É de bacon. Eu não tenho esse de bacon. É de best friends. Um é o bacon, o outro é o ovo. Aí tem tipo o taco com a pimenta. O cookie e o leite. Não tem mais o leite. Ah, não. Tem sim. Então, o que que vocês acham? Não sei. Eu acho que esses aqui são bem legais, gente. Pra poder levar. Botar em cima. Eu só tenho que lembrar qual que eu não tenho ainda. E eu esqueci qual que eu não tenho. Bananinha. Bananinha? Cadê? Ah, esse daqui? Ah, a gente tem uma dessa. Ela que deu pra gente. Esse é o Vila Jal. Mas olha só esse queijo. Não é um queijo. Ah, sim. Tem um ratinho dentro. A fofura. Gente. Muito top. Muito top. Vamos ver. Ai, que legal. Olha esses minis aqui. Muito legal, muito legal. Gente, agora eu vou pegar um negócio que eu queria muito. Esse aqui. Ele é um montão de coisinha. Parece comida japonesa. Mas eu tava com medo de cair. E já que eu tô com muita sorte, vou botar esse mesmo. E vamos ver. Tô pensando em algum desses aqui. Porque eu acho que eles são até que bem estáveis. Pra poder botar em cima. Esse daqui eu acho que ele vai equilibrar legal. Você acha? Ele é bem grandão, né? Eu acho que esse aqui, porque embaixo é retinho, sabe? Dá pra botar em cima da caixinha que a gente botou. Eu acho. Vamos ver. Olha, onde será que eu boto? Onde você acha? Saiu? Saiu? Mentira, mentira. A Bíblia que ganhou. Então espera, eu vou ver só se vai dar. Só que esse aí você não vai comprar. Não vai valer. Porque... Nossa, foi antes. Gente, tô chocada. Ficou lindo meu, perfeito. Vai ter muita coisa. Pois é. Agora, o que a gente vai fazer? O vídeo tá muito longo, mas a gente vai mostrar. Então, bota lá pra comprar. Ai, quero até ver quanto que vai dar isso. Gente, tá meio fechado aqui. Agora vamos só esperar eles chegarem aqui pra gente poder pagar tudo. É, eles tão atendendo, gente. Olha lá. Comprinhas aqui, galera. A gente vai guardar aqui atrás agora. Pra poder depois mostrar tudo pra vocês. E testando a gente vai testar no nosso outro canal, que é o Série Spine Video. Chegamos então em casa e vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou. A gente comprou algumas coisas a mais até do desafio, porque a gente vai usar pra gravar pro outro canal. Então tem a princesinha, a bonequinha, né? Que você pegou, né? Que tava lá no seu. Fashion fidget, sim. Gente, ó, daqui uns dias vai ter tour pela nossa casa aqui na praia, hein? Ela é bem legal. Né? Né? Teve também esse negócio do Picles, que é uma slime com glitter. Teve slime de água, que a gente pegou depois. Ó, uma azul e uma transparente. Esse pop-it aqui, que é de s'mores. Aí teve esse pop-it de s'mores também, só que no jogo. Ó, de jogo. Acho que até a Valentina tinha pegado esse. Ou ela pegou um diferente? Não, eu acho que ela pegou esse. Então, só que aí, gente, a gente gostou tanto e dá pra gravar uns vídeos bem legais. Então a gente comprou ele. Aí aqui temos esse kit de fazer comida. E a gente vai fazer tudo o vídeo lá pro Série Sfine Vídeos by Family Fun 5. Slime de, esse aqui é tipo frutas vermelhas. Esse daqui é de, como se fosse Nutella. E eu quero ver se tem o cheiro. Ah, eu acho que tem. Eu não sei se tem, mas eu quero muito ver. Aí tem de peanut butter, que é manteiga de amendoim. E de marshmallow. E aí tem aqui esse outro negocinho aqui que eu comprei. Que eu peguei lá no meu. Que eu achei super legal. Esse outro negócio aqui que é de fazer tipo uma sopa chinesa. E esses dois kits aqui, que um é de fazer cereal e o outro é de fazer macarrão. E esse kit, assim, tem que fazer do zero. Eu não sei, a gente vai ter que ver. Não tenho certeza. Vamos ver. Pode ser que venha duas slimes ou tipo a slime e algumas coisas a mais. Eu acho que é bem legal. Ou pode ser que a gente tenha que fazer a slime. Então vamos gravar lá no outro canal, hein, gente. Então se você não segue a gente lá, segue a gente. A maioria dos vídeos são em inglês. Mas é bom que você vai aprendendo o inglês assistindo o vídeo. E a maioria dos vídeos a gente nem fala nada. Sim. E vamos lá. Mas então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Se inscreve aqui embaixo, meijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!